Gente, olha que gracinha essas lembrancinhas que eu fiz para a Páscoa. Utilizei três tons de tinta. O claro para preencher o corpo do coelhinho, um tom intermediário e um mais escuro para fazer a sombra em toda a lateral. Com o estêncil código 1338 da CR Laser, fiz uma estamparia em todo o corpinho do coelho. Para fazer o estêncil, eu usei a pátina cera da Acrylex e dei acabamento na lateral com a tinta sépia. E para finalizar, eu passei uma demão de verniz acrílico, dei uma laçada com um fio encerado e prendi esses confeitos que deram um charme todo especial para essa lembrancinha de Páscoa. Se você gostou da dica, compartilha com as amigas. E se você reproduzir a peça, me marca. Quero ver como ficou o seu coelhinho. Beijos e uma feliz Páscoa! Tchau! Tchau!